Muito bem, Zé Eduardo, e nós estamos aqui na 18ª Delegacia em Camassari. E esse rapaz que está aqui é o Flávio. Flávio Luiz da Silva, de 26 anos de idade, acusado de abusar sexualmente da própria filha, de apenas 3 anos de idade. A mãe foi quem constatou o abuso, veio até a delegacia, e os policiais daqui foram até a casa e prenderam o Flávio. Você justifica esse ato? Tem como justificar esse ato, Flávio? Eu tenho a informação de que você fez sexo oral com a sua filha no final de semana, no feriado, abusou sexualmente dela na sua casa, enquanto dava banho na criança. É verdade? Você poderia pelo menos me responder se tem algum sentimento pela sua filha, amor de pai para sua filha? Tenho. Justifica isso que você fez? Por que que deu na sua cabeça para você fazer isso? Eu não sei. Eu não estou aqui para te julgar, ninguém está aqui para te julgar. A gente quer saber da verdade. Eu não estou aqui julgando você por monstruosidade. O que eu quero é entender. O que que aconteceu para você fazer isso com a sua filha? Eu mesmo sei. Eu não estava bêbado, não estava nada, não uso droga. Não estava bêbado? Não. Não estava usando droga? Não, uso droga. É de cabeça limpa mesmo. Não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso comigo, não. Deus sabe da minha vida. Eu sei que as pessoas lá fora estão me sentindo como um bicho, mas pela... Pelo ato que eu fiz, sou de um bicho mesmo. Uma coisa que nunca passou na minha mente. Pelas pessoas lá fora e também pelas pessoas que estão aqui dentro, graças aos policiais daqui da unidade, que você está inteiro. Verdade. É? Verdade. Você tem noção do que vai ser uma cadeia pública para você? Então me conte aí, para a gente poder entender o que aconteceu naquele momento. Rapaz, eu não me incitei, não fiquei nu. na frente dela. E... Sei lá, batendo um negócio, não sei o que é não em mim, não, bicho. Quando você ia na rua, na praia, que você via criancinhas da idade de sua filha, você se excitava quando via essas crianças? Nunca, nunca. Cuidei da minha sobrinha, dela, desde a gravidez até a data... Nunca, 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 nunca. Nunca. A criança é sua filhinha de sangue, né? É. Eu amo ela de um pai mesmo. Não é como um bicho, não. Eu sei que isso aí é um ato de um bicho. Agora, você disse que não se excitou, que você não sentiu nada, mas a própria criancinha disse, relatou para a mãe, que você colocou a boca nas partes íntimas dela. Não é verdade? A criança lhe disse alguma coisa, Flávio? A sua mulher está aí fora. Você já viu a sua mulher lá fora? Já. Tem coragem de olhar nos olhos dela? Sim. Porque ela sabe de mim que eu não sou desse tipo de gente. Se eu fosse, ela me iria pedir desculpas. Porque ela sabe que eu não sou... Ela pediu desculpas a você? Ela sabe, a minha família, ela sabe como eu sou. Eu sou mais envolvido com o tipo de coisa. Trabalho, faço de tudo para ajudar a minha filha. Dou tudo aquilo que minha mãe não pode dar. Você é separado de sua companheira, da mãe da criança? Sim. Mas sempre teve uma relação boa com a sua mulher e com a sua filha? Com tudo, com tudo. Com tudo. Nunca... Não sei, não. Só Deus é que é por mim agora. É isso que você entendeu? Nem eu entendo, rapaz. Rapaz, acredito. Eu não sei. Outra vez eu estava em casa só. E coloquei um... Um negócio para cozinhar. Sentei no sofá. De repente, a vizinha bateu o vizinho. E eu, não eu, era dizendo que eu estava com uma voz estranha. Eu estava em aquele lugar transformado. Você? Depois que eu saí do evangelho, bicho, tudo para mim virou um inferno. Você não está querendo responsabilizar alguma força demoníaca que pode ter se apostado de você para fazer essa coisa com a sua filha? Pode ter sido isso? Eu creio que sim, que eu nunca passasse pela minha cabeça de fazer isso com a minha filha e com o filho de ninguém. Se você pudesse falar com a sua filha agora, o que você diria para ela? Filha, me desculpa. Ela já entende as coisas, né? Entendo. Portanto, Zé, esse é o Flávio que confessa que realmente fez essa atrocidade com a criança, abusou sexualmente da criança, fazendo sexo oral. Numa menininha de 3 anos de idade, filha de sangue dele. Agora, ele associa a forças demoníacas o fato disso ter acontecido. Ele vai sair daqui, os policiais já estão preparados, já que tem que zelar pela integridade física dele. Ele não vai poder ficar aqui numa cela, sabendo que tem problemas lá dentro com relação às pessoas, os presos que estarem lá dentro, estão lá dentro, quererem agredir ele. Então, ele vai ser levado para uma cadeia pública, até para a própria segurança dele, Zé.